O que é isso aqui, Tiago? Não tô entendendo nada. Isso aqui é uma lista de coisa pra você fazer enquanto eu estiver fora. Tá bem simples aqui de entender, Raquel. Marcar os nomes da minha mãe, entendeu? Pagar as contas que só vão viver sem semana que vem. Cuidar da loja e essas outras coisas que estão aqui escritas, entendeu? Ó, o que não der pra você fazer, deixa que eu faço quando eu voltar. Voltar da onde, Tiago? Das minhas férias. Que férias? A loja na situação que tá e você vai viajar? E pior, não vai me levar, né? Eu não vou viajar, Raquel. Eu vou tirar férias da minha reencarnação. É o quê? É, tá difícil, cara. Tá osso. Entendeu? Como você mesmo falou, a loja tá quase falindo. Minha mãe doente. Nosso casamento é do brejo. Cara, se não tiver um tempo pra mim, eu vou pirar. Tá, tá. E eu posso saber como é que você vai fazer isso? Não é simples. Quando a gente dorme, não sai do corpo. Então, eu só preciso dormir umas duas ou três semanas a mais. É. Aí eu posso relaxar numa colônia espiritual. Posso fazer uma trilha no umbral. Entendeu? Vou fazer raft nas nuvens. Pular de bug jump. Sempre tive vontade de fazer isso, mas não tinha coragem. Mas aí fora do corpo é mais fácil, né? O melhor de tudo é que é tudo de graça. Ai, que ótimo. E eu posso saber como é que você vai conseguir dormir por tanto tempo? Então, esse vai ser o único custo que eu vou ter. Porque eu vou ter que pagar uma anestesista pra monitorar. Não, mas eu já resolvi. Porque eu tenho um amigo que estudou comigo. Vai fazer um preço bem camarada. Tiago, não é assim que funciona. A gente vem pra Terra em regime de tempo integral. Não tem férias. Mas quando a gente dorme, o espírito não fica um tempo livre? Eu só preciso de mais um tempo. Não, mas ele fica livre o tempo necessário pra recarregar as energias do corpo físico. E pro próprio espírito ter algumas horas de liberdade. Algumas horas, não semanas. Além do mais, seria um desperdício, né? Do tempo super valioso que a gente tem pra se melhorar. Mas eu não tô dando conta, Raquel. É muito estresse na minha vida, cara. Ai, adianta fugir dos problemas. Quando você voltar aí das suas férias, vai tá tudo do mesmo jeito. O que você tem que fazer é ir resolvendo uma coisa de cada vez. Como? Ué, o primeiro passo você já deu. Que é identificar as suas tarefas. Essa lista aqui que você deu pra eu resolver por você. Então, pega essa lista, vai colocando por prioridade. E vai resolvendo uma de cada vez. Não dá pra gente querer encarar tudo de uma vez. Assusta mesmo, a gente não dá conta. Tá bom. Fazer o quê? Não tem jeito, né? Ah, mas vê se me coloca aí na sua lista, né? Porque o nosso casamento tá do jeito que tá. Porque geralmente eu não sou sua prioridade. Mas eu também não tô nas suas. É, tem razão. Vou fazer uma lista também. Vou colocar você no topo. É? Tá bom. Vou botar então aqui você em primeiro lugar. Quer dizer, primeiro não. Primeiro vai ser retomar a pelada lá os domingos com a galera. Mas depois vem você. Ô, Thiago! Tô brincando. A vida tá muito difícil? Tá cansado de tanto estresse? Quer férias das provas e expiações? A Espiritur tem o pacote certo pra você. Experimente alguns dias no nosso cruzeiro pelo mar da vida. Autoreflexão, reforma íntima e trabalho ao inclusive. Talvez não seja uma viagem exatamente relaxante, mas é pra quem curte aventura. Mergulhar nas águas profundas de si mesmo e submergir forte para encarar qualquer obstáculo. O preço? Só paga quem não embarcar. E aí, tá pronto pra essa viagem? 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 E aí, tá pronto pra essa viagem?